Na cidade de Pardinho no jornal foi anunciado Vai haver um grande rodeio e o povo foi convidado Lá chegou outro famoso que o pião tinha matado Pra quem aguentasse seus punos Dez conto está reservado Quando eu li essa notícia o coração quase parou Por saber que o ferreirinha esse puto é quem matou Perdido pra aqueles campos mais bardos ainda ficou Pra mim foi um desafio a notícia que chegou Dez conto é muito dinheiro, mas mais vale a vida minha Lembrava no acontecido, mas coragem ainda eu tinha Mandarei fazer uma campa com esse dinheiro que vinha É o verdadeiro presente que eu daria ao ferreirinha Imaginei a noite inteira resolvi ir pro rodeio Quando eu cheguei no povoado o negócio tava feio O pudro tinha jogado mais de cestão do arreio Parecia até o demônio Bufando em os olhos vermelhos Quando eu vi o redomão já conheci sem demora Sartei de pelo no bicho com fé em Nossa Senhora O pudro caiu três vezes sangrando na minha espora Deu o derradeiro puro no prazo de minha hora O povo bateram barma com a vitória que era minha Trouxe o potro no balanque e fui buscar o prêmio que eu tinha Perguntaram do meu nome o lugar da onde eu vinha Eu vim lá do espraiadinho Sou irmão do ferreirinha O outro dia O outro dia